Você gostaria de pagar 80 gols por um passe semanal para as ruínas abandonadas? Fazer o que, né? Isso porque tá com 60% de desconto. Bom, galera, entramos aqui nas ruínas. Então, abra o mapa para o Sonee para retornar à entrada. Aqui a gente tem o scanner das relíquias. E aqui a gente tem o jetpack. A gente vai tentar coletar os minerais agora. Acessando aqui o scanner de relíquias, a gente pode ver esses pontinhos. E esses pontinhos nos levarão a algumas relíquias. Eles também vão nos auxiliar aí na nossa escavação. Falar sobre as ruínas do My Time at Port é uma tarefa um tanto quanto complexa. Então, tudo que eu falar aqui não tomem como verdade absoluta. Porque eu acho que é importante que cada um vivencie essa experiência. Para ver qual é a melhor forma que se adapta. Até porque, no decorrer do próprio jogo, a gente vai ter que nos adaptar às formas de acessar essas ruínas do My Time at Port. Porém, existem alguns conceitos básicos que eu gostaria de passar para vocês. É nesse primeiro contato que a gente vai ter com as ruínas. Então, primeiramente a gente precisa entender que existem duas classes de ruínas. Sendo que uma delas a gente vai coletar os minerais e recursos. E a outra seria a mina mais de combate e uma questão de aventura. Assim como já é dito na carta que a gente recebe pelo correio. Então, no primeiro tipo de mina, que é esse que a gente está acessando aqui hoje, a gente vai encontrar minérios e recursos. E nessa primeira mina, em específico, a gente encontra apenas o cobre e o estanho. O My Time at Port é como se fosse uma aula de química constante. Que a gente vai estar mexendo muito com esses elementos, tá? Mas você não precisa saber de química. Fique tranquilo. Mas quem gosta disso vai perceber bastante essas referências e tudo que a gente vai estar montando aí no decorrer do jogo. Eu sugiro a vocês que entrem na mina, principalmente nesse comecinho de jogo, com o objetivo de coletar minérios e alguns recursos. O que isso significa? Que você vai ter que utilizar, sim, o scanner para você se guiar. E também é através do scanner que você vai conseguir achar as relíquias e alguns recursos que são extremamente necessários. Então, você vai precisar se guiar. Porém, se você perceber que você está pegando muito material que não te interessa, tipo, está pegando muita pedra ou está pegando muito solo, alguma coisa que vai te atrasar um pouquinho na sua evolução de coleta de minerais, eu sugiro que você ignore um pouquinho essa parte do scanner de relíquias. Outra coisa que eu gostaria de deixar uma dica para vocês é É importante pegar as caixinhas que você consegue com o scanner de relíquias e nessas caixinhas você vai encontrar recursos. Porém, não fique procurando caixinhas para procurar relíquias. Caso você encontrar uma parte de uma relíquia e faltar outra parte de relíquia, não há necessidade nesse primeiro momento de gameplay que você fique procurando essas partes de relíquia. Vá procurar recursos. A gente paga para entrar na mina, a gente tem um prazo para entrar. Então, foquem principalmente em pegar recursos. E os recursos principais do iniciozinho do jogo é que você pegue os minérios e o que vier de bônus que você pegar de recursos adicionais das caixinhas é um a mais que vai ser muito, muito útil. Porém, em alguns momentos, é necessário que você foque principalmente em pegar os minérios. A gente tem que ficar atento à nossa barra de energia porque a cada vez que a gente minera, a gente vai consumindo. Bom, galera, aqui nós encontramos o nosso primeiro disco de dados. O que acontece? Durante essa nossa escavação, a gente vai encontrar alguns itens especiais nas ruínas. Eu já vou mostrar alguns deles aqui para vocês. A gente encontrou um chip de dados. Esse chip, ele pode ativar algumas funções e, se eu não me engano, ele serve também como moeda de troca. A gente encontrou peças velhas. A gente encontrou aqui pedra do poder, que a gente também vai usar. Essa pedra do poder, ela serve como uma fonte de energia. E a gente encontrou esses discos de dados que a gente vai... Durante toda a nossa mineração, ele é muito importante a gente sempre pegar esses discos de dados. Como eu já tenho mais um ponto de habilidade, eu vou colocar aqui na parte de machado e vamos continuar a nossa mineração até que a gente consuma toda a nossa energia. Aqui, eu já estou num túnel que eu estou totalmente perdida. Mas o que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte. Vocês vão perceber, pela cor da pedra que vocês estiverem pegando, do que se trata. Então, aqui, por exemplo, é pedra, certo? Aqui, a gente vai pegar solo, que é mais marronzinho. E esses que são mais amarelados são os minérios de cobre com estanho. Nessa mina, a gente vai ter somente essa parte de minério de cobre e estanho. Então, eu vou formar até acabar a minha energia nessa área. Bom, pessoal, 11h30, a nossa energia já acabou. E eu vou voltar lá para o início da mina, que basta a gente pressionar o mapa. E aí, aqui, a gente tem, ó, E, mover para a entrada da ruína. Ou a gente pode marcar o mapa onde a gente está, se, às vezes, o lugar for muito bom. Então, eu vou apertar o E para a gente retornar, porque é praticamente impossível a gente conseguir voltar aqui certinho depois de tanto buraco que a gente fez. Chegamos aqui de volta ao início da mina. E eu vou abrir aqui o menu para a gente verificar o que a gente conseguiu. Bom, nessa nossa descida, a gente conseguiu, então, aqui 157 minérios de cobre, conseguimos 46 minérios de estanho, conseguimos mais dois tijolos de pedra e conseguimos 114 pedras. Além de um motor pequeno, que a gente vai utilizar para mais para frente construir os itens, a gente conseguiu 30 solos, conseguimos 64 areia. Esse pedaço de cavalo, a gente pegou a parte 1 e pegou a parte 3, aliás, a parte 2 e a parte 3. Então, a gente, é uma relíquia que a gente pode montar. Seria como itens, né, como tem, por exemplo, no Stardew Valley, itens que a gente doa para o museu, aqui a gente tem essas relíquias, porém, essas relíquias estão desmontadas. Então, são partes da relíquia que a gente conseguiu. E agora é a hora da gente voltar para casa. Bom, galera, vindo aqui, ó, a gente já tem, visualmente, uma caixinha de baú. Então, já vou pegar essa caixinha e a gente conseguir o molho de salada. Meia-noite, ainda tem gente aqui na rua e eu sei que tem mais uma caixinha ali. Como a gente está com um tempinho, eu vou tentar pegar essa caixinha. Vamos ver se a gente vai conseguir. Vamos ver se a gente vai conseguir. Vamos ver se a gente vai conseguir. Bom, aqui já tem a nossa informação de que está ficando tarde e que a gente deve descansar. A gente fez ali um parkour, né? Mas conseguimos pegar algumas caixinhas e aqui nessas caixinhas a gente pegou um talismã que ele é feito de amuleto de madeira e pedra. Ele é bonito e a gente pode utilizar ele aqui como um acessório. E a gente pegou alguns outros itens aqui também como dinheiro e a gente pegou salada também dentro dessas caixinhas. Seria interessante antes de dormir que a gente já colocasse itens para ser produzido lá na nossa fornalha. Eu só não sei se vai dar tempo. Eu vou tentar aqui. Bom, galera. Aqui eu preciso reabastecer antes de mais nada para fazer qualquer coisa. Então eu vou reabastecer o máximo, tá? E a gente pegou uma missão de construir oito carvões. Então eu vou construir um total aqui de oito. E por que eu falei que é importante a gente já fazer isso antes de dormir? Porque tudo que a gente for fazer a gente consome tempo. Então, para fazer oito carvões serão oito horas consumidas. Então se eu conseguir colocar isso aqui a noite antes de dormir significa que eu estou otimizando o meu tempo e aproveitando. E quando eu acordar no dia seguinte eu já vou ter se não tudo boa parte desse material feito. Então eu vou economizar todo o meu dia seguinte que eu teria fazendo isso daqui. Eu já economizo nessa dormida. Então fica a dica aí para vocês para a gente economizar tempo. A gente entrega mais uma uma encomenda da Comissão do Comércio. A gente pega mais dinheiro que a gente está precisando realmente. E assim a gente otimiza o nosso tempo. Então é isso, galera. Estamos já com o horário quase explodindo. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê lá no próximo episódio. Obrigado. Tchau.